E galera, eu queria fazer um agradecimento muito especial à Renata do canal Gamer Comics, galera, que traz várias curiosidades sobre GTA, anúncios de DLCs, detalhes muito bacanas sobre GTA V e muitas curiosidades legais, galera. Pra quem já conhece, sabe que vale muito a pena o canal dela, galera. E é o seguinte, eu quero contar com a ajuda de todos vocês, sei que vocês são muito fodas, são muito épicos e vou lá no canal dela pra poder retribuir isso pra mim. E por gentileza, galera, vamos lá no canal dela lá, vamos dar aquele like maneiro e se inscrever no canal dela e assinar, beleza? Valeu! Fala, galera, chegamos aqui agora, finalmente, mais um episódio aqui de Assetto Corsa e tô aqui com o Kurama Games, hein, maninho? Manda um salve pra galera. Fala, galera, beleza? Veja mais um vídeo aqui de porta, é isso aí, moleque, deixa o like, ativa o sininho, se não tá recebendo ativa o sininho, ativa de novo, é isso aí, vamos lá, tá no nosso vídeo. Então é isso aí, galera. A gente vai treinar um pouquinho de drift aqui, a gente tá curtindo bastante, a gente quer explorar mais no lugar aqui, que a gente tá querendo chegar sem ser expulso da sessão que a gente foi, né, porque a gente tava querendo repetir o trecho e a gente descobriu que não pode ficar voltando. Mas a gente tá bem melhor no drift, velho. É, não pode ficar voltando, não pode ir pra trás. Segundo ou terceiro dia? Aqui, ó, eu considero meu segundo dia, né? Também consideram ontem joguinho. Pois é. Tô falando, eu sou japonês, cara, eu ameaço, velho, fica na cola mesmo, velho. Eita, porra. De novo. Cadê tu, velho? Embaixo aqui, velho. Oi. Poxa, só emendei mal aqui, velho. Emendei de novo, velho. Já se gravou. Cadê tu? Era tudo, ó, agora é. Ah, tá. Tentar gravar um 360 depois, né, você. Oh, yeah. Deixei na frente, velho. Oh, louco. Vai lá, pode ir. Porque tá muito lento na minha frente. O cara tá dois quilômetros pra lá, velho. É? Ah, não, ah, não, ah, não. Que porra, porra? Que porra? Que porra, o que aconteceu? Não sei, o que aconteceu? O teu carro parou? Tem que ir, tem que ir. Controle? Não, acabou o gasolina. Acabou... A sede falazinha de trás, é mó bonitinho, velho, quando fica cêsinho, velho. Ai, que chique, velho. Eita, porra. Não aproveitou não, trabalha? Tem, mas eu não uso. É, porque eu te dar na cobre de chuva. Ai, ai, me ferrei. Muito obrigado, velho, por que você gostaria, velho. Peraí, ô, mano, pô. Vai, tô deixando. Nossa, eu me antecipei muito. Ah, mano, que 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 é? Pensa como é que é, mano. A etiqueta fica lá na casa do chapéu, né, velho. Na casa do chapéu, fazer pt-noveu é assim. Lembrando da minha câmera, só colar lá pro meu canal, velho. É isso aí, é isso aí. Vamos lá pro canal do Purama lá, pra poder conferir a versão dele aí, na câmera dele. Faz a primeira pessoa, eu sou mais cagão, não tenho a moral de fazer a terceira pessoa, não. Pô, primeira pessoa. É, no controle, galera, no controle. Pô, que caca, mano. Eu fico com a cabeça de que eu vou fazer um drift bem fechadão, mano, no style, mano. Pô, mas eu chego muito rápido virando. Ah, não, mano. A duradoura é de um bolo, né, mano. Ah, para, mano. Que porra de escoito que você tá fazendo aí, velho. Ah, tá. Peraí, acho que eu tô com o turbo fraco, tá? Tava com o turbo fraquinho, por isso que eu tô sentindo uma deficiência aqui nas curvas. Tava tendo a ser por cento, tava tendo a ser por cento e agora tô só com 10%. Mas agora eu mudei já. Ó, agora até a quarta marcha tá pegando agora. Agora eu não fazia gente pra caralho, velho. Agora sim, moleque. Tu viu o que eu fiz? Não, o que que tu fez? Vim. Ah, tá. Maravilha. Eu sei que vocês devem estar pensando, hein, pessoal. Pô, tem que suavizar mais a roda aí, Botuí. Tipo, claro, mano. Lógico. É o mais suavizar mais o volante. É só eu comprar o volante que vai ser possível eu não conseguir suavizar, velho. É só eu aprender a fazer 3,5,5,5,5. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Agora. Agora é o mais suavizar mais a curva lá, tá? Agora é o mais suavizar mais a curva lá, tá? Beleza. Beleza. Cara, essa quarta da do Supra é um absurdo, velho. O que é isso? Cara, eu te juro que eu não encostei É só na gameplay né Zé É É só chegar aqui Valeu Aí sim, agora eu consegui uma velozinha Que lindo Que lindo Que lindo Tu viu essa? Chega fiquei caladinho aqui mano Mascando com medo Mascando com o balanço É Ah Brincou mano Uma voltinha gostosa dessa aqui Eu errei velho Sério mano Que lindo 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 Nossa Que lindo Que lindo Que lindo E o rumo do canal Para melhor O canal Vai ficar muito mais top E vai ser um projeto Grande galera Um projeto muito grande Significativo para o cenário de drift No Brasil pessoal Tá Pelo menos de drift de games Que eu me refiro Então vamos ficando ligado aí Que vai ser uma parada muito legal Então já vamos começar a compartilhar Para se possível Chegar a 50k Para a gente começar no andamento No projeto Mais importante do canal Tranquilo? Então vamos lá galera Vamos curtindo aí E vamos se inscrevendo Valeu! Tchau